As 13 horas e 25 minutos do dia 21 de setembro de 2023, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro. E contando com a presença da senhora deputada Dani Balbi, do senhor deputado Júlio Rocha, alguns deputados vão entrar online também, dou por iniciada os trabalhos da sexta reunião ordinária com a oitiva da senhora Juliana Sanches, doutoranda e mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, UF, diretora nacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, diretora jurídica do Instituto de Defesa da População Negra e pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos e do Núcleo de Pesquisa de Sociologia e Direito. Agradecer à senhora Juliana Sanches pela sua presença. Nós havíamos também franqueado a palavra do dia de hoje ao senhor Joel, que não conseguiu vir porque teve problemas particulares, mas o convite segue aberto. Alguns deputados estão com dificuldade de entrar online. Deputada Verônica Lima está a caminho, mas vai entrar online nesse período. O deputado Márcio Galberto, que também está com uma urgência médica, mas também vai tentar entrar online. Então, assim que os demais deputados entrarem, a gente também franqueia a palavra aos demais deputados e também dizer da importância de deliberarmos algumas as próximas ações da CPI, do reconhecimento fotográfico. Inclusive, dar um informe aqui aos deputados, Júlia e a deputada Dani Balbi, que na última semana tivemos na Academia de Polícia, a Cadepol, visitamos a sua estrutura e também olhamos o currículo, a grade curricular e de horário na formação dos policiais. É algo que me chamou a atenção e eu considerei um pouco aquém das nossas necessidades durante... São 840 horas do curso completo e 20 horas para o reconhecimento de pessoas. Então, eu achei um pouco aquém 20 horas para uma necessidade tão grande, que é um reconhecimento, um processo de estrutura pedagógico e didático que desse conta do reconhecimento de pessoas. Nós vimos também na Acadepol uma especial atenção do senhor Rangel, que é o responsável pela formação, com relação àquilo que a gente tem discutido aqui na CPI do reconhecimento fotográfico, que é a necessidade de adaptar o currículo dos policiais, mas também o currículo na formação desses policiais, as prerrogativas apresentadas pela resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça. Então, isso me deixou um pouco contente diante de uma situação em que se tem revelado que o CNJ tem se debruçado sobre esse debate nacionalmente. e o Rio de Janeiro, que hoje tem o recorde de prisões por reconhecimento fotográfico equivocado, essa é uma pesquisa já apresentada no âmbito dessa CPI pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Diante dessa realidade, a gente vê um alívio que o processo formativo, a partir de agora, terá uma preocupação mais detida às diretrizes colocadas na resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça. Isso não é qualquer coisa. Ali estão descritas como um protocolo a ser seguido no reconhecimento de pessoas, inclusive traz ali para nós a necessidade de uma infraestrutura dentro das delegacias, num primeiro momento, que garanta um real reconhecimento fotográfico, que garanta um real reconhecimento de pessoas, e não necessariamente fotográfico, porque muitas estruturas, deputado Júlio Rocha, sequer têm uma câmera audiovisual. Então, você imagina pensar que um instrumento que seria básico no reconhecimento de pessoas não ter disponível nas delegacias de polícia. Então, a gente está muito preocupado com essa situação, a nossa preocupação aqui com esta CPI é trazer debates que levem em consideração a fragilidade, inclusive, desse sistema de reconhecimento fotográfico, mas, acima de tudo, entender o quanto as pessoas estão impactadas e afetadas num processo em que um equívoco em reconhecimento fotográfico leva à prisão de jovens negros, pessoas de favelas e periferias, e levam à prisão como se fosse a única prova contundente daquela determinada prisão. Então, esse é um pouco do diálogo que a gente fez. O diálogo com o doutor Rangel da Acadepol tem sido muito produtivo nesse sentido. Entendemos e tem a formação de cerca de 900, 600... Coronel Ibs, por favor, me corrija. São 600 ou 900 homens e mulheres em formação nesse momento. 900. A formação é de seis em seis meses, o curso, e são 900 pessoas fazendo esse curso de formação, entre policiais e não policiais também. O curso não é só girado para agentes da segurança pública de uma maneira geral. Então, a gente está muito preocupado com a formação desses profissionais, afinal de contas, não podemos deixar que qualquer equívoco coloque uma pessoa inocente atrás das grades, colocando a sua vida completamente em risco. Bom, gostaria só de perguntar à nossa equipe técnica se os deputados, o deputado Márcio Gualberto e a deputada Verônica Lima, conseguiram entrar na sala. E, antes de abrir a fala para a senhora Juliana, como esta oitiva foi sugerida pela deputada Dani Balbi, com esse instituto em especial, gostaria que a senhora tecesse algumas considerações iniciais para que a gente possa ouvir o IDPN. Primeiro, queria parabenizar o trabalho desta comissão, não apenas porque tem se demonstrado muito atuante, mas também muito preocupada e detectando todos os casos de violência que majoritariamente sofrem as pessoas negras. Então, parabenizo a condição, obviamente, de vossa excelência, presidenta, e também as e os demais participantes dessa comissão que têm se empenhado, ou que têm, ao longo do processo de andamento da comissão, percebido a importância e a gravidade das injustiças que são cometidas, e aqui reafirmo, especialmente contra a população negra, majoritariamente, como apontam, não só os dados trazidos por uma série de institutos e pesquisadoras e pesquisadores convidados para prestarem aqui esclarecimentos, mas também o depoimento de vítimas que, de certa maneira, servem como metonímia desse processo de falha do nosso sistema de segurança pública. Queria agradecer muito à doutora Juliana por estar aqui. Tenho absoluta certeza de que a contribuição do Instituto para o debate do nosso aparato de justiça, de modo geral, mas especialmente na defesa das pessoas negras, entendendo que somos pessoas negras muito vitimizadas por um sistema de justiça racista, é muito importante. Então, queria parabenizar e agradecer a vossa excelência por ter aceitado de pronto o nosso convite. Acredito, presidenta, que a gente vai sair daqui com algumas pontuações urgentes, vai sair dessa comissão com algumas pontuações urgentes ao poder público. A primeira delas é, se havia dúvidas de que há racismo, e racismo estrutural no nosso país, eu espero, honestamente, que todos os deputados que participam e aqueles que têm conhecimento do que a gente tem feito aqui se convençam de que é muito importante que o poder público, especialmente o poder legislativo, se comprometa radicalmente de primeira hora com o enfrentamento do racismo, o racismo estrutural, que vitima pessoas negras de todas as formas possíveis, desde os corpos que lavam de sangue a cidade do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, numa política pública de genocídio da população negra, até outras formas de vitimização, como essas, enfim, de acusações indevidas, baseadas em provas que têm pouquíssima substância, dentre outras formas de vitimização que permitem com que a gente fale na continuidade de um processo de escravização ou, pelo menos, de uma abolição inconclusa. Depois, mais especialmente, pensar em como os atores de segurança pública, pensando em segurança pública não só os efetivos policiais, mas todas e todos nós, que, de certa maneira, temos a responsabilidade de zelar pela vida das cidadãs e dos cidadãos e pelo bem público, temos de absorver as contribuições colhidas e encaminhadas nesta comissão para enfrentar o racismo estrutural no âmbito da segurança pública. Não pode haver pacto de cidadania que garanta o direito de ir e vir e todas as prerrogativas cidadãs, sem que nós enfrentemos essa questão urgente, uma vez que o próprio aparato jurídico, o aparelho que dá fato à segurança pública é um aparelho que deita raízes históricas na perseguição de corpos negros escravizados. Essa é a realidade das relações políticas, jurídicas e policialescas que a gente observa ainda hoje e que tem origem num processo muito, muito, muito cruel de escravização da maior parcela da população, que é negra. Essas eram as minhas considerações, presidente. Passo a palavra à vossa excelência para que conduza os trabalhos. Indago ao senhor Júlio Rocha, que se pretende fazer algumas considerações iniciais. Bom dia a todos. Boa tarde, Ana. Peço um pouquinho de desculpa do meu atraso, porque eu estava numa cerimônia de uma abertura de uma frente parlamentar. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Nacional das Pessoas Invisíveis. Se alguém não souber o que são as pessoas invisíveis, são as pessoas com deficiência. Hoje a gente está aqui discutindo o reconhecimento através de fotografias, que você tem dez presos injustos, tem dez bandidos na rua. É o primeiro ponto. A gente também tem que tratar da questão de como uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, são tratadas nas delegacias. que amparato ela tem, quem colhe o depoimento. Então, assim, essa CPI, a gente está aqui claramente para ajustar e consertar tudo que está fazendo de errado. A gente não vai conseguir consertar tudo, mas a gente se propõe a melhorar o sistema de reconhecimento. Deixa eu só te fazer uma pergunta, dona Juliana. A IDPN, ela só atende pessoas negras? Sim. Se eu for branco, pobre, eu não tenho direito, vocês não me ajudam. Existem outros órgãos, inclusive a Defensoria Pública, que atende todas as pessoas negras. Mas se eu for branco, pobre, favelado, vocês não me atendem. A senhora se considera o quê? Qual a cor da senhora? Eu sou uma mulher negra. Você acha? E eu sou qual cor? Qual a minha diferença para a senhora? Não, estou te perguntando. Presidente, eu solicito que a senhora chame os trabalhos à ordem. Não, dá licença, eu estou fazendo uso da minha fala, eu só estou perguntando por quê. Ela vai começar a indagação, eu não quero interrompê-la quando ela estiver falando, eu estou fazendo a pergunta. Estende os braços para mim, por favor. Por gentileza. Deputado, pela ordem, só um pouco, deputado Júlio Rocha, deputada Dani Balbe. Eu acho que aqui está a primeira forma de preconceito. Deputado Júlio Rocha, o Instituto IDPN foi uma sugestão à oitiva da deputada Dani Balbe. Se o senhor deseja que outros grupos façam parte das oitivas, o senhor pode nos fornecer um ofício solicitando a participação de outros grupos. Esta CPI não pretende, de forma alguma, colocar algum nível de pressão sobre os convidados. Aqui é uma CPI que está colhendo dados e qualquer instituto. Esse instituto foi aprovado nesta CPI para que pudesse estar aqui hoje. Então, que a gente possa, não é uma questão necessariamente sobre a sua pergunta em si, mas que a gente possa também elevar o nosso debate, entendendo que esse instituto foi criado e ela vai explicar como esse instituto foi criado. E não é uma questão sobre preto ou branco, quem é preto ou branco na nossa sociedade. A gente sabe, já tem estudos sobre isso, que revelam que tem uma construção social em que as pessoas vão se reconhecendo enquanto negras. E as pessoas que não se reconhecem enquanto negras também é um processo. Então, pedi ao deputado Júlio para que a gente... Só posso terminar a minha fala? É, claro que pode. É só para que a gente tenha uma ordem importante e que a gente não coloque nenhum tipo de pressão ou de tentativa de subjulgar também os nossos convidados nessa CPI que foram aprovados por todos nós aqui. Sim. Muito obrigada. Deixa eu só terminar a minha fala. Vamos lá. O que arregaça a política, o que estraga a política, vocês sabem que eu não sou político de direita nem de esquerda, eu defendo aquilo tanto que o meu primeiro projeto foi ao lado da senhora. É isso. É quando você começa a levar um problema que existe dentro das delegacias para a questão de cor, para levar para a sua bandeira política. Eu não tenho bandeira política. Meus projetos são amplos. Mas aí, quando a gente vem falar... Ah, não. No estudo que teve aqui, uma das primeiras apresentações, o caso mais grave foi de um dentista branco. Que foi julgado estuprador, reconhecido, e no final descobriram que ele não era o culpado. Então, quando a gente começa a tirar o foco para levar para um lado ideológico, uma CPI tão importante como essa, então, assim, a gente está querendo solucionar os problemas. Agora, a gente quer levar para dentro do nosso campo, que a gente atua, uma CPI de tão importância como essa, vou falar, eu não vou me retirar da mesa em respeito que eu tenho pelos senhores. Porque ficar servindo aqui para debate ideológico, assim, respeito todo mundo nessa casa. Respeito. Mas, a partir do momento que a gente queira transformar uma CPI no circo, eu até peço para eu me retirar da CPI, faça esse pedido aqui formalmente, porque eu não me sinto representado, cara. Aí traz um instituto que atende pessoas só negras. E que a pessoa que vem falar que, se eu for branco, chega lá e não sou atendido, eu considero parda. Agora, eu posso me considerar negro também, né? Então, assim, eu acho que a gente está indo para o campo ideológico de uma coisa que é séria, que tem milhares de pessoas dentro da cadeia, tem milhares de bandidos do lado e fora da cadeia, para a gente levar a questão ideológica aqui dentro. Então, vou ficar aqui em respeito que eu tenho pelo parlamento, em respeito que eu tenho pela CPI, mas eu acho que, quando a gente começa a levar uma CPI com tão importância como essa tem para o lado ideológico, aí é por isso que a política não avança, é por isso que os políticos têm fama de só querer aparecer em época de eleição, em cima das costas dos outros, em cima da pobreza, em cima da miséria, em cima de morte. É isso que está acontecendo, gente. Pelo amor de Deus! Entra nas minhas redes sociais, vê lá onde que eu estou defendendo a A, B ou C, eu defendo o que eu acho certo. Mas, a partir do momento que eu faço uma CPI de trampolim político, de mostrar para o teu eleitorado, porra, tanta coisa para a gente discutir... Ué, desculpa, meu desabafo. Só que eu não consigo. Desculpa. Bom, deputado Júlio Rocha, esta foi uma CPI pedida pedida com relação a dados da realidade. Se essa CPI não fosse considerada importante, ela sequer estaria sendo executada dentro de uma casa legislativa, com o poder que tem como Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso aqui não é um debate ideológico. Isso é um debate pautado a partir da realidade. E, claro, qualquer pessoa que o senhor gostaria que estivesse fazendo parte e apresentando dados científicos sobre a realidade relacionada a esse tema, teremos o prazer de colocar em votação. e, assim, a pessoa que o senhor indicar fará parte do debate desta CPI. O IDPN foi colocado aqui, foi votado pelos demais membros da CPI com esse nome, que é o Instituto de Defesa da População Negra. Isso não diminui o papel de ninguém. E uma coisa que é muito importante, deputado Júlio Rocha, nós não podemos utilizar de nenhum espaço da Assembleia Legislativa para constranger convidados de qualquer ordem. Então, que a gente possa ouvir agora a senhora Juliana Sanches, agradecer a presença agora do nosso relator Márcio Gualberto, que conseguiu chegar, para que a gente também não transforme. Antes mesmo de ouvir a senhora Juliana, Juliana sequer teve o direito à palavra até este momento, em uma disputa. Aí, sim, vira uma disputa ideológica de quem pensa o quê e quem deixa de pensar o quê, sendo que sequer foi franqueada a palavra a senhora Juliana para que a gente pudesse ouvir de maneira qualificada. Então, peço à senhora Juliana que faça a sua explanação para que a gente garanta... Pois não, senhor deputado Márcio Gualberto. Uma palavra será franqueada à senhora Juliana Sanches. Eu só gostaria de corroborar como foi falado pelo deputado Júlio Rocha, dizer que, em momento algum, percebi por parte do deputado nenhuma tentativa de constrangimento, uma vez que nós estamos em uma CPI onde o debate tem que ser amplo. Então, entendo que o deputado Júlio Rocha fez colocações muito pertinentes e que dará um instrumento, nesse momento, o material necessário para que a senhora Juliana Sanches, que é diretora jurídica do IDPN, possa, então, fazer suas posições e contra-argumentar, se achar pertinente. Então, é isso. Muito obrigada, senhor deputado Gualberto. Senhora Juliana Sanches, a senhora tem aí franqueada a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Lembrar aqui que o IDPN foi convidado a partir da aprovação desta CPI. Então, sem dúvida nenhuma, a oitiva com a senhora é de suma importância para a esta CPI. Muito obrigada. Boa tarde, deputada Renata Souza, deputada Dani Balbi, deputado Júlio Rocha, deputado Márcio Galberto, deputada Verônica Lima, que eu vejo que acompanha virtualmente, demais deputadas e deputados, funcionários e os presentes e ouvintes aqui. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa, agradecer pela oportunidade de comparecer e contribuir com os trabalhos importantes dessa CPI. Eu tenho acompanhado, dentro do possível, o trabalho, as oitivas que já aconteceram aqui até o momento, e eu penso que já foi muito bem apresentado até aqui. Os aspectos mais normativos, o que consiste em si, teoricamente, o reconhecimento fotográfico, o que a gente tem na legislação federal, estadual. Deputada Renata Souza já mencionou aqui a resolução do CNJ, que eu vi que foi muito bem apresentada pela advogada Maíra Fernandes. O advogado Caio Badaró também trouxe alguns aspectos teóricos e algumas sugestões do que ele entende que deve ser o procedimento. Então, eu penso que a melhor contribuição que eu tenho para trazer aqui hoje, especialmente por vir como representante do Instituto de Defesa da População Negra, que tem atuado em inúmeros casos de prisões injustas por reconhecimento fotográfico, eu vou apresentar aqui, então, sete casos e apontando os arbítrios de cada um desses casos. Só de 2022 para cá, o IDPN atuou em 15 casos de prisões e condenações injustas por erro judiciário, mas eu selecionei sete aqui para apontar, de fato, como as coisas estão acontecendo no cotidiano. E aí, só para explicar brevemente o que está aqui no primeiro slide, o IDPN foi fundado em agosto de 2020 com duas principais frentes de atuação, que seria essa de fornecer assessoria jurídica criminal gratuita para a população negra e periférica vítima da violência do Estado. E aqui, como população negra, entendemos pretos e pardos. Então, sim, eu sou uma mulher negra de pele clara, mas eu sou uma mulher negra e eu não gostaria de ter a minha negritude questionada. E também, como frente de atuação, a formação e capacitação de advogados negros recém-formados, entendendo que há um vácuo nessa formação e na inserção desses advogados no mercado de trabalho. Eu, que atuo na área criminal, tenho pouquíssimos relatos de estagiários e advogados negros que atuam em escritórios criminais, principalmente em grandes escritórios criminais. A gente vê que esses estudantes não conseguem acessar esses espaços durante a sua formação. Então, o IDPN chega também para dar um espaço de formação para esses advogados e inseri-los depois no mercado de trabalho. Pode passar o slide, por favor? Nesse primeiro caso, eu vou apresentar alguns dados do caso do Wallace. A denúncia diz que houve um suposto roubo numa praia da Barra de um casal e estaria presente uma adolescente e um homem negro. Essa adolescente é levada para a delegacia e o suposto homem negro não é preso no momento dos fatos. A única prova que foi utilizada foi o reconhecimento fotográfico, foi de uma suposta foto retirada do portal de segurança. E aí vale destacar que o Wallace era primário, portador de bons antecedentes. As características que foram informadas em sede policial seria que ele era um homem com característica da cor negra, aproximadamente 1,75m, vestindo camisa azul, bermuda preta e uma idade aparente de 25 anos. A gente pode ver que são características genéricas. Muitos homens poderiam se encaixar nessa característica. Há um pedido de prisão do Ministério Público que é deferido pelo juízo. A defesa logo apresenta a folha de ponto comprovando que o Wallace trabalhava como integrador numa farmácia, no Meir, mas ele trabalhava de carteira assinada, ele assinava a folha de ponto. Então, a gente, como defesa, apresentou a folha de ponto dele, a gente apresentou uma declaração do gerente atestando que ele estava trabalhando presencialmente no dia dos fatos, ou seja, era impossível que ele fosse esse homem que foi reconhecido. Fato é que há uma manifestação do Ministério Público dizendo que essa função de entregador, já que ele fazia as entregas de bicicleta, permitiria que ele tivesse saído entre uma entrega e outra, era possível que ele fosse de bicicleta até a Barra da Tijuca, no Meir, e retornasse, praticasse o roubo e retornasse. Então, num primeiro momento, ela não iria acatar o nosso pedido de revogar a prisão preventiva dele, dizendo que faria questão, então, de ouvir a manifestação da adolescente que foi presa em flagrante e, supostamente, essa adolescente teria dado na delegacia características do Wallace e teria dito que o Wallace, que tinha praticado esse roubo. Pois bem, o termo de depoimento dessa adolescente estava em outro processo, porque ela é menor, então, era um ato infracional, o procedimento foi desmembrado. Fato é que, quando o depoimento da adolescente chega nos autos, só consta que ela pediu para ser mantida em silêncio. Então, assim, na delegacia, ela não prestou nenhuma declaração, não tem nada nos autos que dissesse qual tinha sido o depoimento dela. E aí, quando esse termo de declaração chega, finalmente o Ministério Público concorda com a revogação da prisão e o juiz, posteriormente, revoga essa prisão preventiva, mas fato é que, durante sete meses, ficou ali um pedido de prisão preventiva contra o Wallace. E aí, um outro ponto que eu acho importante destacar, para a gente ver esses arbítrios da justiça, é que a defesa, desde o início do processo, dizia que era impossível que ele tivesse praticado aquele ato. Então, quando a gente apresenta a defesa, a gente pede, por exemplo, uma absolvição sumária por ausência de provas, por inexistência do crime. E o juízo insiste que não, isso não é suficiente, eu preciso ter uma audiência, eu preciso continuar constrangendo essa pessoa a todo esse processo judicial. Fato é, pode, pode passar os slides, pode passar, pode deixar nesse, volta, por favor. Só porque, só um exemplo, né, de uma das estratégias que a gente faz, pode passar, por favor. Era os mais, isso. A gente chegou, né, a fazer os prints, colocar a distância que teria acontecido da delegacia até a barra, a gente mostra que para ele ir e voltar seriam mais de três horas, o que seria impossível, porque na folha de ponto mostrava também as entregas que ele tinha feito no dia, né, então não seria um intervalo plausível. Mas, mesmo assim, não foi suficiente. Isso é importante para a gente mostrar como é um trabalho muito difícil que a defesa tem de ficar, desde o início do processo, apontando esses arbítrios, mas ter que esperar, às vezes, meses e anos para uma decisão que já deveria ter sido tomada lá no início, porque esses fatos sempre estiveram no processo. Pode passar, por favor. E, em juízo, né, nós não queríamos repetir o reconhecimento, porque, a partir do momento que ele, em tese, foi reconhecido por uma foto, isso já veicula a memória daquela vítima, né, então nós não queríamos que o reconhecimento fosse realizado em juízo, mas o magistrado insistiu, o que nós fizemos nesse caso, e é uma coisa que a gente faz em outros casos também, é uma das nossas, do que a gente chama de estratégia de justiça racial, quando a gente pensa a nossa atuação de uma forma racializada, o Wallace estava respondendo o processo em liberdade na época da audiência, né, porque, como eu expliquei, o juiz revogou a prisão depois que chegou o depoimento da adolescente, nós levamos para o fórum terno, sapato, né, para ele trocar de roupa no banheiro, nós já imaginávamos que não teriam pessoas semelhantes a ele no fórum, porque nunca tem, né, e a gente não consegue ter esse reconhecimento mais fidedigno por isso, então, levamos os advogados do instituto para a audiência para eles entrarem na sala de reconhecimento, então, tinham naquele momento quatro pessoas de terno, quatro homens negros de terno, com características um pouco parecidas, por óbvio, a vítima não foi capaz de reconhecê-lo, e ele foi absolvido com o seguinte fundamento, né, a vítima afirmou não ter condições de reconhecer o acusado, não corroborando o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial na época dos fatos, mas fato é que esse processo durou quase dois anos e por quase dois anos essa pessoa teve a sua, além da sua liberdade privada, né, a gente sabe como isso afeta emocionalmente, psicologicamente a vida dessa pessoa, pode passar o slide, agora no caso do Pablo, né, no registro de ocorrência, não havia descrição física do suspeito, apenas a descrição de como se deu roubo, e isso é uma coisa grave, assim, a gente vive pontuando que em sede policial você precisa extrair da vítima naquele momento, das testemunhas, todas as características possíveis do acusado e as características mais detalhadas, não basta você dizer ah, é um homem negro de estatura mediana, porque são coisas muito genéricas, para a gente conseguir tentar buscar, né, de fato o efetivo suspeito, precisa ter essas descrições, só que em regra elas não são perguntadas em sede policial, o reconhecimento fotográfico do Pablo foi por esse álbum de suspeitos, né, que já foi muito falado aqui, vale destacar que o Pablo também era primário, portador de bons antecedentes, e a foto que constava nesse álbum de suspeitos era uma foto dele adolescente, menor de idade, muito anterior à época dos fatos, o que também prejudica ainda mais um possível reconhecimento, né, a primeira vítima, ela, que reconheceu pelo álbum, e ela não fez nenhuma descrição das características, e a segunda vítima, que fez alguma descrição, né, que dizia que era parto, altura de 1,70, por volta dos 22 anos, não reconheceu, então, assim, ainda tem esse detalhe no R.O., né, a vítima que reconheceu não disse nenhuma característica, e a única vítima que lembrava algumas características não reconheceu a foto. Pode passar o slide, por favor. Em audiência, né, uma das coisas que a gente tem feito também como estratégia é sempre requerer a exclusão das fotos, né, na audiência, a gente sempre faz esses pedidos de exclusão da foto dos álbuns de suspeito, e aí, nesse caso, o juiz disse que estava, né, atento aos erros de procedimento do reconhecimento, mas que essa busca deve ser realizada por via própria, acolhendo a posição do Ministério Público. Então, ele disse, disse que ele não era competente para oficiar a delegacia e pedir a exclusão da prova, né, se o magistrado não é competente, imagina, gente. O desfecho foi que ele foi absolvido também em audiência e a fundamentação foi as características fornecidas do acusado pela vítima baseiam-se praticamente na cor da pele e ela própria, quando questionada pelo Ministério Público, afirma não possuir uma margem de certeza suficiente de que o réu teria sido o autor do fato. Então, a gente vê como isso vai se repetindo, né. Pode passar, por favor. O caso do Carlos Alexandre, que talvez tenha até vindo aqui na CPI, né, que é um dos nossos clientes, que tem cinco processos criminais por reconhecimento fotográfico, até o momento ele foi absolvido em três processos, dois ainda estão em andamento, né. Aí, eu trouxe aqui para destacar um desses casos que ainda está em andamento, que foi reconhecimento fotográfico, as características narradas nesse mesmo sentido, homem negro, magro, 26 anos, 1,75m, barba larga, dava algumas descrições aqui da roupa, mas fato é que não existe essa foto nos autos, a gente sequer sabe qual foi a foto utilizada nesse procedimento, o Ministério Público, como regra, requereu a prisão preventiva e aqui a gente está apontando esses arbítrios exatamente por quê. Um procedimento que sequer tem a foto do reconhecimento nos autos, que foi, que a única prova ali é um reconhecimento fotográfico, o Ministério Público não poderia pedir a prisão nesse caso. Ele poderia, até, não poderia, mas, no excesso, ele poderia processá-lo, ter a investigação, mas jamais pedir a prisão, que tem que ser a medida mais extrema, num caso tão frágil quanto esse, com uma prova tão frágil. Pode passar o slide. O juiz não deferiu o pedido, foi uma decisão que não é a regra, porque muitas vezes o juiz defile o pedido de prisão, mas ele não deferiu sobre o seguinte argumento. Inicialmente, é certo que só temos o reconhecimento fotográfico mencionado e sem a foto que teria sido reconhecida e nem mesmo o auto de reconhecimento respectivo. A vítima foi ouvida apenas num pequeno relato do registro de reconhecimento e nada mais. Então, ele determinou que a delegacia fosse oficiada para que juntasse a foto e o termo de reconhecimento para decidir sobre o recebimento da denúncia ou não. Foi uma decisão razoável, porque não recebeu a denúncia ainda, ele quer mais elementos, mas ele já poderia não ter recebido a denúncia, porque se não tem ali é porque provavelmente a delegacia não vai apresentar. Tanto é que já tem quase um ano que é oficiada a delegacia, a delegacia não retorna, oficiam novamente, então o Carlos continua vivendo essa angústia, porque até o momento não foi apresentada, não houve retorno dessa diligência, porque provavelmente sequer há uma fotografia dele ali mesmo e por isso que eles não apresentaram até então. A defesa já pediu mais uma vez a instituição do processo, mas a gente segue aguardando a decisão. pode passar o slide, por favor. Esse próximo caso é do Danilo, que teve grande repercussão na mídia, vocês certamente conhecem, mas o caso dele tem alguns pontos de arbítrio que eu queria mencionar. A denúncia diz que consta nos autos do inquérito policial que a vítima trafegava pela via pública acompanhada de sua esposa quando foi abordado pelos denunciados, eram três acusados. Logo em seguida, Vinícius surgiu repentinamente na frente do motorista, apontando uma pistola preta contra ele e passou a subtrair os seus bens, enquanto o denunciado Ronald, recebindo uma pistola preta, subtraiu os bens da sua esposa, ambos ombreados pelo denunciado Danilo, que deu cobertura dupla durante toda a ação delituosa. Isso significa que as vítimas estavam com armas apontadas para os seus rostos, foi à noite, a rua estava escura, as vítimas falam isso em depoimento, e o Danilo seria essa terceira pessoa que estaria atrás do carro. Muito difícil uma eventual identificação do Danilo que estava atrás do carro, duas pessoas com arma apontada na cabeça, terem conseguido ver essas características. Mas fato é que ele, em tese, foi reconhecido por foto em sede policial. O Ministério Público requereu a prisão preventiva dos três, como garantia da ordem pública, abre aspas, o Ministério Público disse, a certeza da existência do crime e os indícios suficientes de autoria decorrem das provas produzidas em sede policial, em especial dos autos de reconhecimento firmados pelas vítimas. Ou seja, mais uma vez, o Ministério Público acha que é suficiente um reconhecimento por foto para pedir a prisão preventiva. O termo de declaração da vítima, e eu vou ler ele aqui um trecho porque vocês vão entender depois, dizia que ela reconhecia de forma inequívoca como autor do roubo Danilo, que ficou atrás do veículo dando cobertura. Não viu se segurava a arma, que todos os assaltantes estavam sem máscara, que os assaltantes estavam nervosos. E aí, eu preciso apontar uma sequência de equívocos nesse caso. Três magistrados, três juízes atuaram nesse processo. O primeiro magistrado disse que, tendo em conta que o reconhecimento dos acusados em sede inquisitorial foi feito por fotografia, deixo por hora de receber a denúncia para determinar o retorno dos autos da delegacia de origem para que seja realizado o reconhecimento pessoal dos acusados. Parecido com outro juiz, que não achou suficiente o reconhecimento por foto para receber a denúncia. Então, oficiou de novo a delegacia. Fato é que, houve essa remessa para a delegacia, a diligência não foi cumprida, ou seja, não houve nenhuma alteração dos fatos, só que aí, uma segunda magistrada, uma segunda juiz entrou no processo e recebeu a denúncia. Houve essa troca. E aí, ela recebe a denúncia dizendo, apesar do reconhecimento dos acusados pelos ofendidos ter ocorrido por fotografia em sede policial, não constando dos autos a foto do objeto citado, ela vai reforçando essas arbitrariedades, ela vai colocando isso no papel. E, sendo este tipo de reconhecimento menos fidedigno que o direto, ela reconhece essa fragilidade e, assim, sendo temerária a decretação da medida extrema, assim, ela entende, não vou prender, mas eu vou continuar com o processo, né? Aí, ela diz, frisa-se que sequer consta dos autos as fotos dos réus os quais teriam sido reconhecidos pelas vítimas. Então, assim, ela coloca no papel tudo isso que a gente está falando aqui de irregularidade, mas, mesmo assim, ela acha que deve continuar com a instrução criminal. Em audiência, as vítimas afirmam que estava escuro, que tinham armas de fogo apontadas para as suas cabeças e que não conseguiram visualizar nenhuma característica do terceiro homem atrás do veículo, que seria o Danilo, e elas falam que isso está gravado, que elas informaram em sede policial que não eram capazes de reconhecer o Danilo. A vítima afirmou ter sido pressionada pelos policiais militares para reconhecer o Danilo. Ela, inclusive, usa o termo de que foi coagida a assinar o termo de declaração. Isso foi em audiência, isso está gravado em audiência. Então, para a gente ver como esses arbítrios acontecem em sede policial e como esses depoimentos são colhidos. A vítima afirmou no depoimento de juízo que ela não iria reconhecer o rapaz que estava no corredor porque o Danilo estava respondendo o processo em liberdade, ela viu o Danilo lá fora e durante o depoimento dela ela falava para a juíza, juíza, eu não vou reconhecer o rapaz que estava ali no corredor porque desde o momento dos fatos eu não lembrava de nenhuma característica dele. Então, se eu já não reconhecer naquela época, eu não sou capaz de reconhecê-lo aqui em juízo. Nesse momento, a defesa, eu estava lá em audiência, eu apresento a resolução 484 do CNJ, que a deputada Renata Souza muito bem falou aqui hoje. Uma dos aspectos dessa resolução diz que o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, ou seja, não deveria acontecer novamente em juízo. A gente apresenta isso à defensora pública que estava assistindo os outros dois acusados. Ela diz, olha, os correus estavam presos, né? Tem um dos meus assistidos que está lá embaixo, ele está com tuberculose na fase ativa, eu não recomendo que ele vá para a sala de reconhecimento. Mesmo assim, ou seja, mesmo com a vítima dizendo que não seria capaz de reconhecer, a gente apresentando a resolução do CNJ dizendo que é uma prova irrepetível. Mesmo a defensora pública falando que uma pessoa presa estava com tuberculose, a juíza e a promotora exigiram que eles fossem para uma sala de reconhecimento apertada, colocou quatro pessoas uma do lado da outra, fez o Danilo passar por mais essa violência, sendo que ele é uma vítima desse caso. Por óbvio, a vítima não reconheceu ele em juízo, mas ele foi obrigado a passar por esse procedimento de novo, o que mais uma vez é um arbítrio, é uma violência. Depois, o Ministério Público pede a absolvição, a Defesa também pediu a absolvição, mas a gente ainda está aguardando a sentença. Ou seja, o Danilo, apesar de ele estar livre, ele ainda não é considerado inocente formalmente pela justiça e isso continua perseguindo ele. pode passar, pode passar mais uma vez, por favor, porque eu esqueci de ajudar, pode passar de novo, pode passar, pode passar. O caso do Júlio César. Esse caso é um caso de 2018, na verdade, e até circulou no jornal esse caso, tem umas imagens, umas fotos. Foi uma briga generalizada de carnaval, pararam quatro ônibus contendo bate-bolas aqui no centro do Rio, ali perto do fórum, desceram a 650 pessoas e, quando você escuta as audiências, eu não vou poder entrar aqui nos detalhes do caso, mas você entende que foi uma briga generalizada de carnaval, transiuntes, teve uma briga, uma mulher xingou a outra, elas começaram a brigar, caíram os pertences, os bens foram subtraídos. Mas, fato é que essa confusão toda levou as 150 pessoas para a cidade da polícia, pleno sábado de carnaval e o que aconteceu foi que as pessoas foram, o reconhecimento foi de uma forma, assim, bizarra, né? E isso consta, inclusive, na sentença que condenou 10 jovens negros. A sentença disse o seguinte, no que concerne a preliminar arguida de nulidade do reconhecimento dos réus em sede policial, a mesma não pode prosperar em virtude de nada nos autos indicar que a forma do reconhecimento dos réus pelos lesados em sede inquisitorial, que, aliás, ocorreu entre mais de 150 pessoas, se deu de forma contrária prevista em lei. Ou seja, o juiz disse que o reconhecimento foi realizado na forma da lei. Vocês vão ver. Sendo certo que os 10 réus foram reconhecidos pelos lesados, ou seja, o fato do reconhecimento pessoal ter se dado em grupos de 10 indivíduos, porque eram 150 pessoas. Então, eles colocavam de 10 em 10 para as vítimas reconhecerem. Aí, ele diz que todos os réus não torna nulo o ato. Pelo contrário, só mostra a capacidade dos lesados de não reconhecerem 140 pessoas. sendo certo que corrobora a certeza do reconhecimento de 10 réus. Então, o que chama mais atenção nesse caso, pode passar o slide, por favor, é que os reconhecimentos que, em tese, devem ser individuais, você deve ser um dos suspeitos por vez, uma vítima por vez, sem conversar com as outras vítimas para elas não trocarem informações. Nesse caso, eles colocavam um grupo de 10 pessoas, as quatro vítimas estavam juntas, elas iam conversando entre si, ah, eu acho que eu lembro desse, eu acho que eu lembro daquele, e, no total, pelo que as quatro vítimas reconheceram, eles chegaram em 10 nomes. Esses rapazes foram condenados a uma pena de 12 anos porque ele colocou várias qualificadoras, porque teve um disparo de arma de fogo, enfim, a pena ficou muito alta. Os 10 ficaram mais de 3 anos privados de liberdade, a gente recorrendo, recorrendo, recorrendo. O fato é que só no agravo regimental, no agravo em recurso especial no STJ, que reconheceu a nulidade dos reconhecimentos realizados em sede policial e absolveu todos os acusados. Mas isso foi 3 anos depois. Esses garotos que tinham 18, 19 anos ficaram 3 anos presos porque um reconhecimento foi realizado. Foi reconhecimento pessoal, não foi fotográfico, mas foi igualmente grave, feito de forma irregular e por isso que, quando a gente fala de reconhecimento, tem que ser mesmo reconhecimento de pessoas, incluindo o pessoal e o fotográfico, porque ambos têm problemas e são feitos de forma irregular. Mas o que chama a atenção desse caso é para a gente ver quantos atores do sistema de justiça legitimaram esses arbítrios. Porque passou pelo delegado, passou pelo promotor, pelo juiz da primeira instância, pelos desembargadores da segunda instância. Nesse caso, teve voto vencido, embarque infringente, mudou de câmara. Então, assim, seis desembargadores analisaram os casos. Depois, o próprio STJ demorou muito, porque foi só no, sei lá, no quinto recurso no STJ. Então, a gente vê como esses arbítrios vão sendo aceitados pelo sistema de justiça. Pode passar, por favor. Pode passar? Ah, não, pode deixar nesse. Esse caso do Gabriel tem uma coisa que é interessante nesse caso. Por quê? Também foi reconhecimento fotográfico, as descrições também foram genéricas, mas tem dois pontos interessantes nele. Primeiro que a diligência para o reconhecimento foi da própria vítima. Ela estava em casa, começou a fazer uma busca ativa pela rede social, diz que reconheceu ele por foto, vai até a delegacia, leva a foto e reconhece ele em sede policial. Então, assim, esse caso ainda teve uma busca ativa da vítima para reconhecê-lo por foto. Pode passar o slide. Ele foi preso meses depois do fato, mas fato é que ele ficou preso três anos, nove meses e cinco dias privado de liberdade em juízo. Nas audiências, uma vítima não reconheceu o Gabriel e a segunda vítima não compareceu em audiência e o MP desistiu. Ou seja, eu estou dizendo que em juízo nenhuma vítima reconheceu o Gabriel. Mesmo assim, o MP disse que ele tinha uma tatuagem, que essa tatuagem da foto era a tatuagem que o Gabriel tinha em audiência, pediu a condenação, ele foi condenado, o Gabriel ainda está condenado, esse caso chegou para a gente só na fase de recurso, então a gente apresentou as alegações, as razões de apelação, a gente está aguardando ainda a remessa para o TJ, então ainda vai ser julgado esse caso em segunda instância, mas o que vale destacar do depoimento da vítima, pode passar o slide, pode passar de novo, por favor, o que vale destacar é que a vítima diz, depois do fato, hoje foi a primeira vez que eu fui chamada a reconhecer pessoalmente o réu, que hoje eu não reconheço o agente que roubou, que achou que iria reconhecer, mas logo de cara viu que não era ele, que ele era bem mais alto, que não conhecia, nunca tinha visto o réu, que descreveu as características do réu, que disse que ele era bem alto e tinha uma cara de mal, bem bruta, que ele era negro, que falou também da tatuagem, descreveu as vestimentas dele, ou seja, a vítima falou em juízo, eu não reconheço porque ele é bem mais alto, ele é diferente, ele não é a mesma pessoa, e mesmo assim o juiz condenou porque disse que ela estava falando aquilo porque já tinha passado muito tempo e o reconhecimento que deveria valer era o insédio policial que sequer deve ser considerado prova porque ele foi colhido sem ampla defesa e o contraditório. Pode passar, por favor, esse é o último caso. O caso do Igor é um caso recente também, que a gente também só atuou na fase de recurso, ele foi um roubo que aconteceu numa loja da Casa e Vídeo e aí o gerente da Casa e Vídeo descreve as características do autor como sendo cor negra, aproximadamente 1,70 de altura, magro, trajando bermuda, o MP pediu a decretação temporária dele por 30 dias para que fosse feita uma diligência para reconhecê-lo pessoalmente em sede policial. Aí houve esse reconhecimento em sede policial fotográfico, a vítima diz dentre as fotografias coloridas de indivíduos com características físicas similares às informadas como sendo do autor, apontou a fotografia do nacional Igor como sendo muito similar à do autor, ou seja, ela sequer tinha certeza, isso está escrito, ela diz muito similar. Esse caso tem alguns pontos interessantes, primeiro que como foram, tinham as imagens da câmera de segurança, a foto que ele supostamente foi reconhecido, tinha a foto das imagens que eu vou mostrar e tinha a foto do Igor de fato, e aí como tinham essas imagens de câmera foi pedido um laudo de análise morfológica facial, e aí o laudo diz ao se ampliar a imagem verificou-se que ela não apresenta a face do suspeito em posição frontal com nitidez suficiente para delinear os contornos e traços faciais de forma precisa, tampouco para apontar características morfológicas, portanto, não foi possível a realização do exame. Então, assim, uma prova que poderia ter a partir desse laudo foi inconclusivo. Aí a decisão diz, verificam ainda que a segregação provisória do indiciado é imprescindível para o aprofundamento das investigações, tendo em vista a necessidade de reconhecimento pessoal por parte das testemunhas. Isso não deveria acontecer, porque como a gente está dizendo, como já teve um reconhecimento fotográfico, que você não pode exigir um pessoal com base naquela imagem, naquela foto. Então, é sempre essa sequência de equívocos. Então, foi realizada uma audiência de custódia, ele foi preso de forma temporária só para fazer o reconhecimento fotográfico. Como ele foi reconhecido por foto, ele acabou respondendo preso ao processo, vocês vão ver que ele ficou também mais de dois anos junto, mas o que eu acho interessante de listar aqui dessa decisão, porque a decisão da audiência de custódia diz o seguinte, veja que não se tem como presumir qualquer ilegalidade, uma vez que houve representação da autoridade policial pela prisão temporária do indiciado, o que contou com a chancela do Ministério Público, é o que a gente tem falado aqui, e com o deferimento de um magistrado devidamente investido de competência para o exame do pleito. Ou seja, é o que a juíza fala, o ponto relacionado à prisão do indiciado passou por um delegado de polícia, isso aqui está escrito no papel, um promotor de justiça e um juiz de direito. Realmente, foram três pessoas que chancelaram essa prisão. E aí ela diz, eventual questão quanto à autoria é fetal mérito da vindouração penal, não tendo qualquer substrato fático aqui, então ela mantém a prisão. E aí ela fala, continua, com efeito, eu indefiro o pedido de expedição de ofício à corrigedoria deste tribunal para apurar o autor, o exímio, juiz de direito da 39ª Vara Criminal da Capital, porque a defesa, que não foi o Depende na época, queria oficiar a corrigedoria do tribunal para dizer, olha, os magistrados estão mantendo privadas de liberdade pessoas inocentes com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico. Então, ela pede para a juíza da audiência de custódia oficiar a corrigedoria e ela diz que não vai fazer isso considerando que a decisão proferida se encontra em perfeita consonância com a ordem constitucional e infraconstitucional, não encontrando lastro o pleito da defesa. De igual forma, sem qualquer sentido de se expedir ofício à corrigedoria da Polícia Civil, porque também foi pedido que oficiasse a corrigedoria, para melhor investigar os fatos, objeto do inquérito em tela, sobretudo porque não se pode ignorar que o objeto do referido inquérito é justamente para apurar um roubo. Ou seja, primeiro ela fala, olha só, se isso aqui já passou por um delegado, por um promotor e por um juiz, não sou eu que vou dizer que essa decisão é legal. E depois, ela diz que não vai oficiar a corrigedoria da polícia e do tribunal porque acha que as decisões foram corretas. Então, a gente vê que todos vão corroborando com esses arbítrios, vão legitimando essas decisões. Pode passar, por favor. A vítima, novamente, foi levada à delegacia de polícia, ela foi levada nova duas vezes para reconhecer essas fotos. E aí, o que eu quero mostrar, pode passar, pode passar, por favor. Pode passar de novo, pode passar. pode passar, eu quero chegar na foto. Pode passar também. Eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas fato é que essas fotos mostram como são pessoas completamente diferentes, porque uma única característica comum deles é que são homens negros, mas se você olhar, há traços nitidamente diferentes, os lábios, a testa, a orelha, o formato do queixo, não são a mesma pessoa. Mesmo assim, ele foi condenado, mesmo a vítima não reconhecendo o Igor em juízo, ele foi condenado a uma pena de oito anos, dez meses e vinte dias de prisão. A gente entrou com recurso de apelação, foi julgado muito recentemente, 15 de junho, eu não esqueço desse dia, porque eu estava dando uma palestra falando desse caso e recebi a notícia no WhatsApp. O julgamento foi 15 de junho de 2023, a gente fez a sustentação oral, mostrou essas fotos e, finalmente, os desembargadores absolveram o Igor, ele foi colocado em liberdade poucos dias depois, mas ele ficou mais de dois anos privados de liberdade, sabe? Então, eu acho que todos esses arbítrios que foram apresentados aqui faz necessário a gente pensar que, sim, a questão criminal no Brasil é uma questão racial. E por que é uma questão racial? É óbvio que pessoas brancas e pessoas negras cometem delitos, são presas injustamente, a gente sabe disso, mas os dados mostram que 70% das pessoas privadas de liberdade no país são pessoas negras. A pesquisa da Defensoria apontou que, dentre todos os casos de erro judiciário, que também acontecem com pessoas brancas, 80% são com pessoas negras. Então, a gente tem uma maioria de pessoas negras que são acusadas injustamente e que são privadas de liberdade aqui nesse país. Então, é importante, sim, que a gente fale que a questão criminal é uma questão racial. E aí, vejam, eu acho que a prática da nossa justiça, que é repleta por essas arbitrariedades, porque, como foi mostrado aqui, muitas vezes, a Polícia Civil não faz o trabalho como deveria fazer na hora do procedimento de reconhecimento, o Ministério Público também não faz o trabalho da forma que deveria fazer, o Judiciário também não faz o trabalho da forma que deveria fazer, não há uma fiscalização efetiva dessas ações, não há uma responsabilização, não há uma reparação. E por que eu falo em reparação? A gente já falou aqui várias vezes que ficar privado de liberdade um dia já é muito tempo. Você ficar um, dois, três, quatro anos privado de liberdade injustamente é uma coisa absurda e que não volta esse tempo para essa pessoa. E ninguém se responsabiliza por isso, porque um promotor que pede uma prisão com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico, ele está tendo uma postura irregular. O magistrado que defere esse pedido de prisão ou, pior, que condena uma pessoa com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico, também está tendo uma postura irregular. E essas ações, essas posturas, essas decisões não estão sendo fiscalizadas e responsabilizadas. Ninguém se responsabiliza por isso e aí essas práticas continuam acontecendo. E aí, por fim, eu acho que é importante a gente dizer que, sem dúvida, tem um impacto nisso da composição da nossa justiça, do nosso judiciário. Saiu recentemente um censo étnico-racial do Poder Judiciário que diz que apenas 15% dos magistrados são negros no país. Que diz que, sendo que a população negra do país corresponde a 56%. Então, assim, esses baixos índices de pessoas negras na magistratura, na promotoria, na própria defensoria pública, que também tem um baixíssimo número de pessoas negras, sem dúvidas, empatam na importância que se dá a ter dados, a mudar as formas de procedimento e na forma das decisões. A gente sabe disso. Uma das poucas decisões muito corajosas que a gente tem aqui no Judiciário do Rio de Janeiro é de um dos poucos magistrados negros do Rio, que é o professor André Nicoliti. E isso faz diferença. Você ser um magistrado negro com consciência racial, porque também não é qualquer magistrado negro, tem uma diferença no impacto dessas decisões, porque isso é uma coisa óbvia. Então, assim, enquanto a gente também não mudar a composição do nosso Judiciário, eu acho que vai ser muito difícil a gente avançar no combate à redução dessas desigualdades, porque, ainda que a gente tenha novos procedimentos que sejam mais eficazes, o fato é que os procedimentos que a gente tem hoje, ainda que ruins, eles já não são cumpridos. A gente não tem nenhuma garantia que novos procedimentos mais eficazes vão ser cumpridos, porque tem uma questão racial muito por trás disso. Então, esse combate ao racismo e essa mudança da organização da nossa justiça precisam acontecer simultaneamente. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de contribuir e eu fico à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada, deputada. Muito obrigada, senhora Juliana. já peço de antemão que a senhora entregue a esta CPI esse levantamento apresentado pelo IDPN. Agradeço a sua participação e eu gostaria de pedir, como a gente já está aqui no avançar da hora, só para a gente deliberar com os deputados e as deputadas antes de começar a fazer perguntas para a Juliana, duas novas oitivas para a gente deliberar aqui, porque sei que alguns deputados têm pressa, ainda nem almoçaram, eu também saí da OAB, acho que muita gente nem conseguiu almoçar aqui, então só para que a gente tenha aqui o coro qualificado para aprovação dos próximos a virem na oitiva desta CPI. Então, gostaria de deliberar aqui, iniciei aqui falando da nossa visita à Cadepol, inclusive lá, fizemos vários pedidos de documentação, como lá não estávamos com o coro qualificado, vou fazer os pedidos aqui para a gente deliberar conjuntamente, enquanto deputados e deputadas dessa CPI, para que a gente possa conseguir assim que a Cadepol também nos envie os documentos. Bom, decidi sobre os ofícios a serem enviados à Secretaria de Estado da Polícia Civil, incluindo a Cadepol, que são os ofícios com relação a dados apurados, com relação também ao plano de trabalho e curricular da Cadepol, ao Ministério Público Estadual e ao Poder Judiciário também, indagando-lhes esses órgãos e instituições se eles realizam a coleta e sistematização dos dados sobre os equívocos cometidos em reconhecimento pessoal efetuado por fotografia, quer seja na investigação criminal ou no curso da ação penal. Podemos colher aqui, a gente pode colar, podemos aprovar essa solicitação por ofício desta CPI, como vota a senhora deputada Dani Balbi. Favorável, presidenta. Como vota o senhor deputado Júlio Rocha. Favorável. Como vota o senhor deputado Márcio Gualberto. Favorável. Como vota a senhora deputada Vânica Lima. Favorável, presidenta. Também voto favorável. Uma outra questão que eu gostaria já de colocar sobre futura oitiva favorável é aprovado o envio dos ofícios. Gostaria de colocar em votação também para uma futura oitiva o nome dos senhores e da senhora Denise Rivera, perita criminal de primeira classe concursada com mais de 30 anos de experiência em criminalística com especialização em documentos cópia e análise de vídeo. Ela exerceu o cargo de assessora técnica especial do secretário de Polícia Civil no período de janeiro de 2020 a agosto de 2022 quando ficou responsável pela gestão da perícia oficial do Estado. Então, gostaria de saber como votam a deputada... Ah, e o outro... Vamos votar as oitivas. O outro... A outra oitiva do senhor Ângelo Gustavo Pereira Nobre, que é uma das vítimas de reconhecimento fotográfico equivocado, é produtor cultural. Como vota a deputada Dani Balbi? Favorável, presidente. Como vota o deputado Júlio Rocha? Favorável. Como vota o deputado Márcio Gualberto? Favorável. Como vota a deputada Verônica Lima? Favorável. Voto favorável. Então, por unanimidade, estão aprovadas as deliberações no dia de hoje. Bom, voltando aqui à nossa... a nossa convidada do dia de hoje, a senhora Juliana Sanches. Indago aos deputados e às deputadas quem gostaria de tecer perguntas. deputada Dani Balbi, deputado Júlio Rocha, deputado Márcio Gualberto, deputada Verônica Lima. Por favor, deputada Dani Balbi. Primeiro, Juliana, queria muito reforçar os agradecimentos em nome da minha mandata particularmente, mas acredito que esse seja o sincero sentimento de parte significativa dos membros desta comissão. Não só a você, que se dispôs a vir aqui prestar um depoimento para ajudar a que nós cumpramos o nosso dever de parlamentar, que é produzir políticas públicas que minorem as desigualdades, reconhecendo quais são as desigualdades e, a partir de então, enfrentando-os, estendendo-se agradecimento a todo o Instituto. Recentemente, a senhora enfatizou a importância de que outras provas possam equilibrar o valor da prova testemunhal, que, frequentemente, se torna mais relevante. e também questionou a importância que se dá à própria composição do álbum de suspeitos e à prática de reconhecimento a partir daquele álbum, por conta do quão nebulosa é a sua composição. E a senhora enfatizou também, em revista concedida ao Estado de São Paulo, que é muito importante que outras etapas do inquérito policial que visem apresentar materialidades que correlacionem os acusados à cena do crime e que possam reconstituir para um julgamento mais equilibrado sejam feitas, conduzidas, e, a partir daí, é importante que nós tenhamos investimento para que, de fato, pessoas não sejam injustiçadas. Eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre isso. Queria que a senhora também... Desculpa, vou fazer todas as perguntas, presidente. Faz logo todas. nos casos em que o IDPN atuou ou acompanhou, as investigações para apurar os indícios de autoria prosseguem após o reconhecimento pessoal, a senhora bem colocou isso, com a busca de outros elementos que liguem o suspeito ao local do crime ou tendem a ser concluídas. E aí, nesse sentido, vocês observam o Instituto e a senhora a mesma propensão ao uso do reconhecimento de pessoa como única matéria de acusação contra pessoas brancas ou de outros grupos raciais. Eu tenho uma última questão. Tendo em vista que 83% das pessoas que são vítimas de reconhecimentos faciais injustos são pessoas etnicamente marcadas, negras, pretas ou pardas, a senhora observa que há uma tendência a um reconhecimento ou a um procedimento policial, administrativo, estabelecimento de inquérito em que o racismo seja um dos elementos que levem à condenação pelo menos apressada ou à conclusão apressada do inquérito que é apresentado para as autoridades judiciárias. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Dani Balbi. Vamos fazer aqui em bloco duas perguntas, duas perguntas. Deputado Júlio Rocha, o senhor tem a palavra. Ah, sim. Primeiramente, Juliana, deixar bem claro. Se a senhora se sentiu ofendida com a minha fala, te peço mil desculpas. Nunca vou ofender sua negritude e sempre parabenizar a mulher por onde ela chegou, por onde você chegou, de onde você saiu e aonde você chegou. Assim, eu só quero... Eu sou muito didático. A apresentação da senhora, a senhora é uma advogada de pessoas que dizem que não cometeu o crime e a senhora vai defender isso até o final. Em nenhum momento da explanação da senhora, eu vi a seguinte forma. ó, esse daqui era inocente porque conseguimos prender tal cara e se provou a inocência dele. Então, assim, partindo desse princípio, a senhora é uma advogada de pessoas que chegam lá e falam assim, ah, eu não cometi esse crime. Se eu cometo o crime, chego lá e falo não cometi, estava em tal lugar, todo advogado, queira ou não queira, vai defender seu cliente. Então, partindo desse princípio e bem de coração e não querendo ofender, nós tivemos nessa audiência mais do mesmo. Para mim, a senhora ia chegar aqui e explicar o que aconteceu e ia me propor uma solução para diminuir isso. Só que eu não ouvi essa questão da senhora falar assim, ó, se a gente trabalhar dessa forma, vou te dar um exemplo. A senhora falou no início que uma vítima foi induzida ao policial a falar e assinar que aquele cara tinha cometido aquela atrocidade. então a vítima também pode estar na sociedade com medo daquele suspeito que ele possa vir solto fazer alguma coisa com ela e prefere não se manifestar porque ela não tem a segurança que o Estado deveria dar. Então, assim, hoje nós tivemos uma CPI que, tipo assim, não desmerecendo o trabalho da senhora, pelo amor de Deus, mas mais do mesmo, as coisas que a gente sabe que estão acontecendo. Pessoas negras presas injustamente, pessoas negras soltas que deveriam estar presas, pessoas brancas presas injustamente, pessoas brancas que deveriam estar presas, mas só que não andamos, assim, basicamente nada. Eu te dou parabéns pelo trabalho, a senhora atende pessoas que não têm condições também de pagar um advogado, mas hoje, me desculpa, assim, presidente, bem sincero, nós tivemos aqui mais do mesmo. Eu acho que a gente, pô, a gente já se direcionou, a academia da polícia, a gente está vendo de perto as problemáticas que estão acontecendo. Eu acho que a gente tem que ir mais objetivo agora, que se a gente ficar ouvindo relatos, relatos e relatos, isso a gente já sabe que vem acontecendo desde o primeiro dia do CPI. Bom, muito obrigada, deputado Júlio Rocha. Eu não tenho dúvida de que uma CPI, ela tem razão de ser, deputado, só porque, deputado, me citou, acho que uma CPI tem razão de ser. Se não houvesse o problema, não faríamos uma CPI. se tem um problema, vamos fazer. E quanto mais dados a gente puder colher nessa CPI, melhor qualificada ela vai ter, ela vai ser, e melhor argumentos a gente vai utilizar a partir do que estamos trabalhando. Um exemplo para que o senhor Júlio Rocha possa acompanhar o que temos feito, foi exatamente, a gente tem indagado, hoje está no plenário desta casa um projeto de lei para ser votado pelos deputados e as deputadas com relação ao reconhecimento fotográfico. E uma das contribuições que esta CPI já deu a esse projeto foi indagar os autores com relação à importância da resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça e que, portanto, uma reunião da CCJ conseguiu contribuir para qualificar melhor esse projeto. Então, esta é uma CPI necessária, fundamental e que, portanto, o trabalho feito por cada deputado e cada deputada aqui merece o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento de um esforço conjunto, estamos falando de uma política pública e a nossa função enquanto deputados e deputadas é fiscalizar o poder público. se algo está errado, nós temos instrumentos. Um desses instrumentos é essa CPI. Então, essa CPI, hoje, eu diria para você, deputado Júlio Rocha, apesar de achar que o senhor não vai concordar comigo, é uma das mais importantes CPI, quiçá, do Brasil. Estamos falando de pessoas que foram presas injustamente e que a sua vida foi extremamente pactada, destruída pelo braço, pelo sistema de justiça que deveria cometer justiça e não injustiça. Então, temos a obrigação, ao meu ver, de fazer o nosso papel enquanto fiscalizadores do poder público. Então, eu não acho que seja pertinente a gente desmerecer o trabalho que tanto cada deputado e cada deputada está tendo dentro desta casa, não desmerecer o trabalho que as nossas assessorias estão dando, olhando documento a documento, as oitivas que cada um dos convidados tem vindo aqui fazer. Então, esta é uma CPI necessária, apesar do deputado Júlio Rocha não concordar plenamente comigo, mas entendendo que esta casa está fazendo a sua obrigação constitucional. Deputado Márcio Gualberto. Como eu fui citado, posso... Claro, claro, sem problema. Só para concluir, eu não estou desqualificando a CPI. Vamos lá, está colocando palavras na minha boca. Eu não quero que ninguém fique privado um dia de liberdade sem que seja culpado. É o primeiro ponto e que vai ficar bem claro aqui. Só que eu também não estou aqui para defender o errado. É o primeiro ponto. A gente está tentando, vamos lá, em nenhum caso foi dito pela Juliana, ela vai deixar bem claro ali após a fala dela, de alguém que tenha sido solto por eles, que estava privado de liberdade, que tenha entrado o verdadeiro. Não, realmente, o Márcio Gualberto estava preso, mas quem cometeu, como nós tivemos na apresentação do dentista aqui, que ele foi reconhecido por dez pessoas. E ele, na verdade, não era o estuprador. O estuprador era o outro que foi reconhecido. Então, assim, a nossa função hoje aqui como parlamentar é diminuir as injustiças que vêm acontecendo e procurar soluções para as coisas realmente poderem ser eficaz dentro da delegacia. É isso. O caso do policial, a partir do momento que a mulher fala que ela foi forçada pelo policial, o policial tem que ser punido. Ela vai falar que foi forçada pelo policial, o policial sendo punido, levando o policial para frente dela? Não, porque ela vai ficar com medo do policial. Então, assim, ninguém... Só para concluir, não estou desmerecendo a CPI, só não quero que seja feita uma base ideológica que é para a gente realmente solucionar o problema. Vamos lá, gente. Muito obrigada, deputado do Júlio. Deputada Juliana... Deputada, desculpe. Senhora Juliana, porque a gente combinou aqui de fazer em bloco, ou vocês desejam já fazer tudo junto? Você se sente à vontade de responder tudo junto? Então, deputado Márcio Gualberto, por favor, o senhor tenha a fala. O deputado Márcio Gualberto, Juliana, é o nosso relator. Eu gostaria... Uma questão de ordem. Eu só vou me ausentar por alguns instantes, mas eu retorno. Eu também gostaria de falar, doutora Juliana, eu vou ter que fazer algumas perguntas, mas quanto a ouvi-la, eu vou ter que ouvi-la online, porque realmente... Ah, você está saindo. Tenho, tenho que sair, e não é pouco o caso da resposta que a senhora virá dar a esses meus questionamentos, se é que podemos considerar assim. Mas eu ouvi algumas coisas e preciso fazer algumas considerações. Primeiro, eu fico realmente muito impactado com algumas coisas que eu ouço, principalmente nesse campo de cor, de raça e tudo mais, porque eu tenho um grande receio de que haja, dependendo daquilo que for dito, uma banalização de um assunto que é tão sério que existe, que, no caso, é o racismo. Então, às vezes, a gente pode enveredar por certos caminhos que façam com que um assunto como este possa cair em descrédito, porque, se tudo é racismo, nada é racismo. É uma questão que me parece muito lógica. Mas, diante da fala da doutora Juliana, algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, quando ela diz que a questão criminal no Brasil é racial, a senhora, por exemplo, é favorável ao abolicionismo penal? Primeira pergunta. O que seria, então, a senhora poderia explicar para a gente o que a senhora quis dizer quando afirmou que a questão criminal no Brasil é racial? Tenho algumas dúvidas, principalmente, dependendo do que a senhora vier a dizer. Outro aspecto que eu considero importante. Todos os casos apresentados pela senhora envolvem pessoas negras? Existem pessoas brancas que também tenham sido vítimas de erros semelhantes? E se existem, por que não foram trazidas neste momento para o nosso ambiente, para a nossa CPI? o que se busca é provar uma tese ou fazer justiça? E se se busca fazer justiça, isso não envolveria todas as cores, todos os sexos, independentemente também da classe, do CEP, da conta bancária? Tenham essa dúvida. Por fim, a senhora disse que não basta ser negro e estar na magistratura. o que me parece é que, diante dessa fala, não basta ser negro, ele tem que fazer parte do meu grupo. Ele tem que ter pensamentos semelhantes ao que eu acredito. Ele tem que ter uma visão de mundo revolucionária, talvez marxista. sendo assim, o que se busca não é justiça, não é a correção de erros, mas a imposição de uma cosmovisão, a imposição de uma ideologia. como assim? Não basta ser negro. E aí, diante disso, eu pergunto, porque a senhora também falou de contratação, na hora de se contratar uma pessoa, o que se deve levar em conta? A cor da pele é o mérito, a cor da pele ou as qualificações dessa pessoa? O sexo ou as qualificações dessa pessoa? É uma pergunta que eu tenho, tenho essa dúvida, diante de tudo que a senhora falou. Acho que seria muito importante. E, por fim, o UOL fez uma matéria em que disse que policiais negros são os que mais morrem. Por que que isso acontece? Existiria aqui um caso claro de racismo também por parte dos criminosos. Há uma escolha na morte, na hora de matar um policial. Se for branco, não deve morrer. Se for negro, deve ser morto. Então, senhora presidente, essas são as perguntas que eu tenho para fazer, como também as minhas considerações. Desde já peço desculpas por não poder ouvi-la presencialmente, mas tenho absoluta certeza de que vou escutá-la pelo caminho e vou rever quantas vezes forem necessárias as respostas que serão dadas aqui na CPI às perguntas que eu fiz. Muito obrigado. Muito obrigada, deputada Márcio Gualberto. Deputada Verônica Lima, as senhoras têm a palavra franqueada. Muito obrigada, minha presidenta. Já vou logo cumprimentando aqui os colegas que participam junto conosco da CPMI, dá boas-vindas à senhora Juliana Sanches e me desculpar porque estava me deslocando e só pude acompanhar o início aqui da nossa oitiva pelo sistema online, mas estava acompanhando com toda atenção. Eu queria, na verdade, fazer as perguntas para a senhora Juliana, mas também não deixar de colocar algumas coisas que eu já tenho um pouco como juízo de valor, que é normal. mas fazer as perguntas da senhora Juliana e agradecê-la também pela presença. Sua presença é muito importante aqui para a nossa CPMI. E a nossa CPMI é muito importante para a gente construir um processo que colabore para que o sistema de justiça no nosso Estado e no nosso país amadureça sobre muitos aspectos, sobretudo, para fazer justiça para aqueles que historicamente sempre foram penalizados. primeiro, eu acho muito difícil, mas a senhora falou e eu queria que a senhora esmiuçasse um pouco mais, é muito difícil a gente acreditar que exista no nosso país um sistema de justiça, todo um sistema de justiça, todo um aparato onde mais de 80% das pessoas são brancas e, quando a gente relaciona com a maioria das pessoas que estão encarceradas hoje no país, mais de 70% são negras, evidentemente que é quase impossível a gente não imaginar que exista algum tipo de relação nessa proporção. ou seja, mais de 70% dos encarcerados são negros e 85% do aparato jurídico policial no Brasil de mais de 80% são de pessoas brancas. Queria que a senhora dissesse como é que a senhora enxerga isso e como isso pode ser determinante para perpetuar processos de injustiça. Segundo, a senhora colocou aí de maneira muito objetiva que, e nós sabemos que existem, sim, normas, legislação que proibiriam determinadas injustiças, sobretudo no caso do reconhecimento fotográfico, tem normas, tem legislação que proíbe esse tipo de mecanismo de ser utilizado, mas a gente vê de maneira clara que não há respeito em relação a isso. Queria que a senhora falasse sobre isso, porque o tempo todo a gente diz aqui na CPMI que nós estamos aqui também para formular políticas públicas, não é, minha presidenta Renata? Formular legislação para ajudar o aparato policial e jurídico de que a justiça de que a justiça se aperfeiçoe, de que ela melhore, mas quando a gente vê alguém que está na ponta, que é profissional e que está dizendo assim, as normas não são respeitadas, a gente faz o apontamento e o Ministério Público faz pouco caso ou não reconhece, não é? Então, a senhora também aprofundar sobre isso, porque não adianta a gente criar uma legislação e essa legislação não está sendo cumprida. Daí a gente falar da importância da gente ter no aparato jurídico policial um processo de maior equilíbrio, tem que ser equânime. O aparato jurídico policial nesse país tem que ser o retrato do que é a sociedade brasileira, porque se ele não for o retrato do que é a sociedade brasileira, como é que a gente consegue aplicar a lei de maneira equânime? se na sociedade tem homem e mulher, tem que ter no aparato jurídico policial homens e mulheres. Se a gente tem brancos e negros, no aparato jurídico policial tem que ter brancos e negros. E aí, se não tem, é muito difícil, inclusive, o respeito às normas que claramente são aplicadas para um perfil étnico-racial. Quem fala não sou eu, são os números. É só a gente ver quem está encarcerado. isso posto, também a senhora falar sobre a chancela ou a concordância que Ministério Público e parte do aparato jurídico segue tendo as irregularidades cometidas, por exemplo, no primeiro momento, no primeiro ato, que é no inquérito, como isso corobora, reforça a injustiça cometida. E, por último, a importância de ter institutos como o da senhora. Porque a senhora relatou aqui no início, eu estava online, mas ouvi atentamente, a senhora dizendo o seguinte, que a senhora, como advogada, tem que fazer processo investigativo. Aquilo que deveria ser o papel da polícia, que é investigar para ter dentro do inquérito, no primeiro momento, elementos que pudessem ser elementos probatórios para inocência ou culpabilidade, acaba caindo na responsabilidade de advogados e advogadas. Advogados e advogadas de pessoas negras não são só advogados e advogadas, também cumprem o papel investigativo e tem que provar a inocência, não só sobre o ponto de vista da lei, da norma, mas também procurar elementos na sociedade que ajude e colabore para a inocência dos seus acusados injustamente. Eu estou dizendo isso porque aí a gente começa a entender a importância de você ter um instituto como o da senhora, que acaba se especializando em provar a inocência de pessoas negras, porque tem que recorrer lá o trabalho da pessoa para poder dizer, olha, está aqui o ponto, a carteira assinada, os advogados de pessoas negras injustiçadas são possuidores de uma tecnologia investigativa e de exemplos que normalmente a gente não vê em advogados, por exemplo, de gente que tem muita grana e tal. Então, eu quero mais uma vez agradecer à vossa excelência e colocar apenas essas pequenas questões e considerações que eu queria aqui reforçar. Quer dizer, a gente precisa ter muitos institutos como esse para a gente produzir, inclusive, dados que o Estado brasileiro não produz para a gente reforçar através da ciência, porque achismo não é ciência, mas quando a gente tem números, aí a gente não está falando de achismo, a gente está falando de algo científico porque tem dados. E aí esse conjunto de instituições acaba colaborando com o Estado para reforçar aquilo que a gente já sabe. Obrigada. Muito obrigada, deputada Verônica. Franqueio a palavra agora à senhora Juliana e peço que se a senhora puder responder no máximo cinco minutos, eu sei que são perguntas também muito complexas, mas é porque a gente vai ter que descer correndo para votar o PL do reconhecimento fotográfico, que é o segundo da pauta e começa às três horas. Então, a gente está aqui com o horário bem apertadinho, agradeço aí as suas respostas. Perfeito, deputada, eu vou tentar passar por todas as perguntas de forma bem breve e, de fato, eu queria dizer que eu agradeço por todas as perguntas, eu acho que elas estimulam o debate e eu vou tentar responder a todas elas. A primeira deputada Dani Balbi falou sobre outras provas. Isso é muito comum da gente falar em audiência, por exemplo, em casos de tráfico, que aqui não é o caso do reconhecimento fotográfico, mas poderia ser, normalmente a gente só tem ali o depoimento policial como o único elemento de prova, da mesma forma que no reconhecimento fotográfico a gente, às vezes, só tem esse reconhecimento. E sempre que a gente questiona os policiais militares que efetuaram a prisão, independente dos casos, por que outras provas não foram produzidas? Às vezes, aconteceu numa via pública de dia, tinham várias câmeras, tinham outras testemunhas, tinha uma barraquinha, um jornaleiro. Por que outras pessoas não foram arroladas? E eu já cansei de assistir em audiências policiais falarem por que não haver necessidade? Já tenho meu depoimento, já tenho a prova, já tenho o reconhecimento. Eu já ouvi em diversas vezes eles falarem que não há necessidade de produzir outras provas para corroborar aquela prova. Então, isso é uma questão que a gente precisa enfrentar, de fato, porque, na maioria dos casos, existe a possibilidade de se produzir outras provas que vão confirmar aquele depoimento policial, ou então, o reconhecimento fotográfico, enfim. E isso, sem dúvida, seria essencial para a gente tentar reduzir algumas injustiças em relação à prisão ou condenação. Então, é, sim, muito importante que outras provas sejam produzidas, mas, como a deputada Verônica Lima falou, não deveria ser a defesa produzir essas outras provas. Isso é o do Ministério Público, da polícia, que investigue, do Ministério Público que acusa de buscar outras diligências para corroborar essas provas. De fato, gente, pessoas brancas também são injustamente acusadas e ficam muito tempo privadas de liberdade. Isso não é algo exclusivo de pessoas negras, mas, fato é, que acontece majoritariamente com pessoas negras. E esse é o ponto que a gente está falando. 80% dos casos são com pessoas negras. Mas, é óbvio que isso acontece com diversos grupos étnicos etnico-raciais. E, sobre a sua pergunta de ser apressado à conclusão de um inquérito, eu não vou ter aqui dados específicos, mas tem algumas pesquisas que apontam como... Às vezes, você tem o mesmo contexto fático, as mesmas provas, todas as condições são muito semelhantes, mas as penas de pessoas negras são mais altas, por exemplo, de que réus brancos. Tem pesquisas já nesse sentido que apontam isso. Então, sim, há uma diferença, tanto na rapidez de você concluir aquela investigação, há uma diferença na produção de mais provas ou não, dependendo do réu, e, normalmente, a diferença é na questão racial, e há uma diferença, inclusive, no tamanho da pena. Sobre a sua pergunta, deputado Júlio Rocha, eu não advogo só para pessoas inocentes, está, fato é que nem na minha advocacia privada e nem no Instituto de Defesa da População Negra. Fato é que, nos últimos tempos, a gente tem atuado principalmente em casos de prisões e condenações injustas, mas eu não tenho... Eu acho que... A gente sempre fala, o advogado criminal defende o direito de defesa daquela pessoa e não a pessoa em si. Então, eu vou defender... Eu acho que todo mundo tem direito a um processo justo, sendo inocente e ocupado. Eu só queria registrar isso. E o principal objetivo dessa CPI é analisar essas irregularidades, essas injustiças. Então, não faria nem sentido eu trazer aqui dados de pessoas que foram presas, que eram sabidamente culpadas e foram condenadas e, eventualmente, uma condenação que, de fato, seria a correta. Não é o objetivo dessa CPI. Essa CPI está aqui para revisar esses procedimentos, para evitar que erros aconteçam e que prisões injustas sejam acontecidas. e, por isso, eu trouxe esses casos aqui. E eu não acho que foi mais do mesmo, porque eu assisti várias das falas aqui e eu acho que nenhuma tinha trazido até então elementos mais detalhados dos processos para mostrar o arbítrio em cada uma das etapas. Eu acho que é importante a gente saber exatamente quais as possibilidades de arbítrios acontecerem exatamente para a gente pensar onde as políticas públicas têm que atuar em cada uma dessas funções. Então, eu acho que a fala aqui foi... É difícil falar de mim mesma, mas eu acho que ela foi necessária, importante e pode, sim, contribuir para o trabalho da CPI. Em relação às perguntas do Márcio Galberto, e eu acho que já passaram quatro minutos pelo meu horário, por acaso, sim, eu sou abolicionista penal, mas isso independe do que eu disse aqui hoje. Até porque existe a Juliana, diretora jurídica do DPN, existe a advogada criminal fora do DPN, existe o CPF, pessoa física. Eu sou abolicionista penal porque, num país que encarcera majoritariamente as pessoas negras, num país onde o racismo estrutural impera no judiciário, eu não posso ser favorável a um sistema desse que a gente tem mais de 1.600 tipos penais. E a gente encarcera basicamente por três delitos, e são exatamente os três delitos que afetam principalmente a população negra. Então, sim, eu sou abolicionista penal. É só uma coisinha, não, 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 não vou fazer você perder o raciocínio, não. É só para pegar na raiz. A senhora considera hoje o sistema judiciário preconceituoso? Sim. O que eu quis dizer quando eu afirmei que a questão criminal é uma questão racial? Eu até falei isso, é com base nos dados. Se a gente está encarcerando majoritariamente a população negra e se a gente tem um judiciário que é majoritariamente composto por pessoas brancas, é o que a deputada Verônica Lima falou. Isso, por si só, diz muito e explica o que eu estou falando aqui desde o início. Então, sim, a questão criminal no Brasil é uma questão racial, e os dados apontam isso. Todos os casos que eu trouxe aqui, sim, envolvem pessoas negras, porque são casos de atuação do IDPN, então, por óbvio, são casos que envolvem pessoas negras. Como eu já falei, existem, sim, pessoas brancas vítimas de erro judiciário, mas que não foram trazidas aqui hoje, porque eu estou representando o IDPN, que atua exclusivamente na defesa de pessoas negras. Então, isso se busca a imposição de uma ideologia. Não busca a imposição de uma ideologia, gente. Eu estou falando de dados. Os dados, infelizmente, são esses, são 80%, 85% de magistrados brancos. Eu só estou falando o que existe. Eu não estou aqui dando sequer a minha opinião sobre isso, sobre o que deve se levar em conta na hora de contratar uma pessoa. As qualificações, mas o fato é que existem diversas pessoas negras que são extremamente qualificadas e, na hora da escolha, ela não é escolhida. Isso a gente está falando aqui na contratação de um estagiário, de um advogado, inclusive nas nomeações para os tribunais e para o nosso Supremo Tribunal Federal. Existem pessoas negras extremamente qualificadas que não são escolhidas por uma questão racial. Falou sobre os policiais negros serem os que mais morrem. A nossa polícia, de fato, é a que mais mata, é a que mais morre, é majoritariamente composta por pessoas negras. Meu pai é policial militar aposentado, é um homem negro que pensa totalmente diferente de mim, que votou no presidente Bolsonaro. Então, assim, e é a pessoa que eu mais amo no mundo. Meu pai é um homem negro que defende coisas diferentes de mim, que teve uma história de vida muito difícil, que veio do interior da Bahia, avó analfabeta, que sustentou sozinha 14 filhos, chega no Rio de Janeiro, já trabalhou de tudo quanto podia ser e resolve fazer a prova para a polícia militar e corresponde a uma dessas parcelas dos policiais militares que são homens negros, pobres e que são violentados também na profissão. Uma profissão que não paga o salário adequado, que não dá condições de trabalho, que não trata do psicológico, desses policiais que também são muito violentados. Então, assim, isso é para vocês verem que eu não estou aqui falando contra a polícia ou contra pessoas negras. Eu reconheço isso. Meu pai é policial militar aposentado e, mesmo assim, eu estou aqui defendendo o que eu estou defendendo. Falar a respeito dos protocolos, que não há respeito aos protocolos. É isso, Verônica, deputado Verônica Lima. Não há respeito aos protocolos. Então, me preocupa muito que a única saída que a gente encontre seja refazer protocolos, criar protocolos melhores. Isso pode ajudar, mas isso, sem dúvidas, não vai ser a única coisa que resolverá o problema, porque há toda essa questão racial que eu já falei antes. E, sobre a importância de institutos como o DPN, eu agradeço a sua fala, eu agradeço o seu reconhecimento. Os clientes que a gente atendeu, Carlos, Danilo, eles sempre reforçam como fez diferença ser assistido por um advogado negro, porque foi a primeira vez que eles não foram ali de primeira considerados culpados, porque me fala muito isso o Pedro Heitor, que é meu orientador no doutorado aqui, ele sempre fala como a advocacia negra, criminal, antirracista, inverte essa lógica da suspeição. A gente desconfia do judiciário, da polícia, do Ministério Público e não daqueles corpos. Então, sem dúvida, a atuação do DPN é fundamental nesse sentido. Como propostas, eu acho que a gente tem que ter criação de conselhos deliberativos, por exemplo, para a criação de políticas públicas que envolvam o Ministério Público. A gente tem que fortalecer as ouvidorias, a gente tem que criar algum mecanismo no âmbito da polícia civil que vai evitar e proibir a formação desses álbuns de suspeitos. Essas normativas do CNJ são pequenos avanços, mas, se não houver uma fiscalização da sua aplicação, elas vão continuar sendo ineficazes. E, por fim, é isso, gente. O ideal é que a lei fosse cumprida, a lei não é cumprida, a gente tem muito a avançar e eu me coloco à disposição nos trabalhos. Muito obrigada, senhora Juliana, e peço, inclusive, que mande, nesse processo que a senhora demonstrou, para e passo dos processos... Temos de todos. ...em que o depoimento ocorreu. Isso é importante também, porque, é óbvio, eu sou uma ignorante em processo criminal. Eu realmente não conheço. E eu tenho certeza que saí daqui hoje conhecendo um pouco mais do processo criminal. E é por isso que as nossas próximas eventivas teremos uma perita criminal que hoje trabalha no Estado para nos dizer como esses também, como a prova é conduzida, como a prova é feita. Então, senhora Juliana, essas propostas apresentadas pelo DPN, que também possam estar nesse documento que nós solicitamos. Bom, quero agradecer a presença dos deputados e das deputadas. E, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos, todas e todes. Está encerrada a sexta reunião ordinária da CPI do Reconhecimento Fotográfico. Deputada, vamos te dar uma foto. Deputada, vamos te dar uma foto.